Fala pessoal, bem-vindo a mais um O Cozinheiro Só Que Não Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita, particularmente eu acho fenomenal Eu adoro comer hambúrguer, eu não sei vocês, tá circulando aí muito pela internet Eu vou ensinar vocês a fazer pizza burger Eu adoro hambúrguer, eu adoro pizza, acho que não tem coisa mais brasileira do que pizza E até mesmo hambúrguer, a gente costuma comer muito hambúrguer aí no correria do dia a dia Então não tem nada melhor do que juntar essas duas coisas Vamos fazer logo essa maravilha Só pra lembrar, os ingredientes ficam aqui na descrição do vídeo Bora começar essa receita Bom pessoal, a primeira parte dessa nossa receita, a gente vai preparar os pãezinhos No estilo pizza, que vão ficar uma delícia, eles vão servir de base aqui pro nosso hambúrguer Pessoal, é muito simples, a gente vai precisar de mussarela, cheddar, molho, peperoni Pra dar aquele charme especial, manjericão e esses pãezinhos tipo brioche Confesso pra vocês, eu não achei ele num tamanho maior, então a gente vai acabar fazendo uns hamburguer Menorzinhos, mas vai ficar uma delícia de qualquer jeito Vamos cortar o nosso pãozinho aqui no meio Pegar um pouquinho de bolinho Colocar nessa maravilha A gente vai ajeitar aqui na nossa forminha Agora a gente coloca uns manjericãezinhos aqui, pra dar uma graça Ficar bem aquele sabor de pizza Coloca um pouquinho de mussarela Um pouquinho não né pessoal, você pode colocar a quantidade que você quiser Porque a gente tá fazendo aqui na nossa casa, pra gente mesmo E se a gente gosta de exagerar, a gente exagera e não tem problema Pra fechar aqui, chave de ouro, um pouquinho desse peperoni Que vai ficar maravilhoso E a gente faz a mesma coisa com o outro lado do nosso pãozinho Coloca o molhinho, ajeita aqui na flama Coloca o manjericão A mussarela Nosso querido cheddar Delicioso E fecha com o nosso delicioso peperoni É isso aí pessoal, enquanto você tá montando Esqueci de falar, deixa o seu forno já pré-aquecendo A 150 graus Pra gente poder levar os nossos pãezinhos depois Beleza? É isso aí pessoal, com os nossos pãezinhos já montadinhos Já bem cheirosos, bem apetitosos A gente vai colocar aí no nosso forno aqui pré-aquecido De 5 a 10 minutinhos Ou até você ver que já derreteu o queijinho Já deu aquela borbulhada e já tá uma delícia Enquanto os nossos pãezinhos estão no forno A gente vai preparar o nosso querido hambúrguer Que não pode faltar no pizza burger E pessoal, eu tô usando aqui duas carnes Eu tô usando metade, eu tô usando metade a 100 Metade alcatra Eu adoro essa mistura, pra mim fica perfeito Você faz aí da forma que você achar melhor A gente vai pegar aqui 50% de cada carne E colocar um orégano a gosto aí pessoal Pra dar uma temperada nessa carne Uma pimentinha do reino fresquinha Aquele salzinho que vocês sabem que eu gosto Tempero pessoal inteiro aí é a gosto E nosso parmesãozinho aqui ralado Vai dar uma graça aqui na nossa receita E agora a gente vai mexer toda essa maravilha Até misturar tudo pessoal Bom pessoal, misturou tudo Ficou essa maravilha aqui Se você quiser colocar a cebola aqui no meio também Alho, ele fica também muito gostoso E agora pessoal, antes que os nossos pãezinhos fiquem prontos A gente precisa fritar os nossos hambúrgueres Então vamos montar eles aqui primeiro Ver antes o tamanho do seu pão aí Pra ele também não ficar muito grande no pão Faz umas bolinhas Amassa até ele ficar mais ou menos o tamanho do seu pãozinho E já tá pronto o seu hambúrguer Não deixa ele muito grosso não, tá pessoal? Pra ele cozinhar bem dentro também Ficar bem gostoso Você pode deixar ele um pouquinho maior que o pão Porque ele vai dar uma reduzida ainda E ele vai dar uma crescida Então ele não precisa ficar tão pequenininho Mas é bom que ele fique mais fininho É isso aí pessoal, montamos os nossos hambúrgueres Olha, eles estão lindíssimos Devem estar uma delícia já E agora é a parte importante aqui da nossa receita Que a gente vai fritar os nossos hambúrgueres E deixar eles preparadinhos pro nosso pão Que na hora que ficar pronto a gente já coloca E já manda vendo essas maravilhas Então pessoal, eu não vou usar azeite Não vou usar nada aqui na frigideira Já liga aí o seu fogão em fogo médio Já pode colocar essas maravilhas aqui Dá uma apertadinha no meio Pro meio ficar mais fininho e ele cozinhar por igual Na hora que você vê que ele tá mais ou menos já escurinho Na metade do hambúrguer Já tá na hora da gente virar ele E é isso aí pessoal Enquanto a gente fritava os nossos hambúrgueres Fateava os tomatinhos O nosso pãozinho ficou pronto Está cheirosíssimo E agora é a hora da gente montar essas maravilhas Vamos pegar aqui o nosso pãozinho A gente vai colocar esse hambúrguer aqui Maravilhoso Uma rodelinha aqui do nosso tomatinho Pra ficar bem gostoso E a gente vai finalizar com uma mostarda de jom Vai dar um toquinho muito especial No nosso hambúrguer E agora a gente fecha essa maravilha Olha isso aqui pessoal Que delícia Coisa maravilhosa Deixa eu montar um segundo aqui Colocar o nosso hambúrguer A rodelinha do tomate Uma mostardinha E vamos fechar essa maravilha E é isso aí pessoal Terminamos mais uma receita Olha que hambúrgueres maravilhosos Pizza burgers pra vocês Pizza com hambúrguer Duas coisas que eu acho que eu mais gosto Estão aqui na minha frente agora Juntas E pessoal Antes de eu provar essas maravilhas Vem dar uma olhadinha aqui de perto Pra você ver como que ficou essa maravilha E pra você ficar com água na boca também E sair correndo pra fazer essa receita Chega aí Pronto pessoal Vocês viram aqui de pertinho Que tá uma delícia isso daqui Tá maravilhoso Muito bonito Aposto que vocês sentiram até o cheirinho Dessa maravilha Então pessoal Vou ter que fazer essa maldade aqui Vou ter que experimentar Essa delícia aqui Desse hamburguinho E olha só Que chato Fica muito bom isso daqui pessoal Pizza burger Fica muito gostoso Pãozinho brioche no forno Fica bem crocantinho Com esse hambúrguer delicioso Parmesão Com cheddar Com mussarela Peperoni Manjericão Não tem coisa mais gostosa do que isso pessoal São duas coisas deliciosas juntas Façam Testem Se vocês gostaram aqui da receita Dá um like aqui no vídeo Ajuda a divulgar o canal Se inscreve no canal O link tá aqui embaixo Me segue lá nas redes sociais também Facebook, Instagram, Twitter O Cozinheiras QN E é isso aí pessoal Deixa eu devorar logo esses meus hamburguinhos Que eu tô com água na boca aqui Valeu